O que eu posso lhe falar? Conte o que quiser gostar Aqui não é meu lugar, jura Que não vai me medir Para ficar esse amor que a gente fez Amanhã de novo talvez Se você quiser É só me procurar Se você quiser É só me procurar Se você quiser É só me procurar É só me procurar Esse quarto espelha É só me procurar 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 Obrigado.